Olá meus queridos e queridas, e nas speedruns da vida existem diversas categorias, algumas bem estranhas, outras mais comuns, mas existem aquelas no fundo do poço, aquelas que você nem imagina que existe né, que inventaram isso em alguns casos, que são as speedruns de ser banido. Pois é, existe todo um nicho de jogos, de situações em que as pessoas se submetem a isso, pra conseguir ser banido no tempo mais rápido possível de algum jogo específico. E hoje nós iremos falar dessas maravilhas aqui, speedruns que chegam a ser meio idiotas, mas que acaba sendo divertido pela situação que ela é colocada aqui. Então se você puder deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço, e vamos falar dessas speedruns malucas aí, no mínimo né. Bem, eu não sei dizer quem começou com essas speedruns, mas eu acredito que talvez o jogo que popularizou esse gênero de ser banido de algum jogo em tempo recorde, foi Club Penguin. Um jogo que foi muito sucesso no início ali né, de 2000, entre 2000 e 2010, e é um jogo focado por um público bem mais infantil. Você tinha pinguizinhos, mistura ali de um jogo totalmente massivo online, o MMO, onde você tinha vários minigames pra poder fazer. E bem, como ele é um jogo infantil, ele tinha algumas restrições, inclusive restrições que os pais poderiam colocar né. E que uma dessas restrições, simplesmente proibia o cara de falar algumas palavras. E bem, isso daí é um prato cheio né. E começou as speedruns de Club Penguin. Simplesmente o cara ia lá, registrava uma conta dentro do jogo né. E ao terminar o tutorialzinho que tinha o jogo, e realmente entrar no servidor onde ele podia digitar no chat. Ele ia lá e digitava um palavrão né. E simplesmente ele era banido do jogo por 24 horas. E essas speedruns eram basicamente isso né. O cara ficar criando conta pra ficar falando palavrão, pra poder ser banido e tentar bater o recorde. Existem mais de 80 pessoas ali que colocavam seus recordes no speedrun.com. Porém, com o servidor fechado do jogo, hoje não é mais possível fazer isso. Sim, o Club Penguin reabriu aí, acho que foi em 2017. Mas não tem mais como ser banido como antigamente. E aqueles recordes meio que viram um museu. Tá lá cara, pra sempre. O primeiro lugar vai ser sempre o primeiro lugar. Parabéns, você está eternamente gratificado como um cara banido mais rápido de Clube Penguin. Que conquista meu amigo. Algumas speedruns de ser banido, existe uma história por trás. E é o caso de ser banido desse servidor de Minecraft, chamado 3MC. Tudo começou com um canal chamado Salse One. Ele é um canal de Minecraft e que ele critica muito aí servidores Patreon de Minecraft. E o 3MC é um servidor que ele é extremamente voraz pra fazer os jogadores gastarem dinheiro dentro do servidor. Pra ficarem mais fortes, seja no objetivo que quiserem ali dentro, né? Ele é tão ganancioso que se você entrar na página do 3MC, simplesmente o home. A home é a página da loja, de store, pra você doar já. Então, ele já coloca assim na cara mesmo. O home é isso, o home já entra na loja do jogo, tá ligado? Os caras nem disfarçam. E aí, esse canal, né? O Salse One, ele simplesmente critica isso. E ele descobriu uma forma de acabar com esse servidor de uma forma um tanto peculiar. Simplesmente duplicando itens dentro do jogo. E se você já jogou alguns jogos que você tem em microtransações. E alguns itens são até um pouco ali abusivos pra você comprar. Você sabe que esses itens acabam consequentemente valendo dinheiro dentro do jogo, né? Você pode comprar e revender dentro do jogo. E, porém, esse cara, ele fez o seguinte. Ele conseguiu duplicar coisas dentro do jogo. E simplesmente isso arruinou 100% a economia do servidor. Óbvio que você, com glitch ali de duplicar, você poderia duplicar qualquer coisa. Você podia vender, distribuir coisas, qualquer coisa forte ali pra qualquer pessoa dentro do jogo. Isso inibiria as pessoas de comprar aquele item dentro do jogo, né? Ele perderia o seu valor. Ele ficaria barato. E também arruinaria ali as pessoas de querer comprar na loja online. Isso foi motivo pro servidor cair. E, realmente, o servidor fechou por um tempo. E o engraçado é que o pessoal zoa, porque ele fechou, mas a loja continuava funcionando. Mas o servidor fechou aí até voltar e se reerguer novamente. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque, simplesmente, esse Salse One, ele fez isso. Ele fez um vídeo mostrando isso, né? Que é um canal grande. E aí, né? Simplesmente, os caras pegaram e baniram qualquer pessoa que mencione o nome desse cara. Seja Salse One, seja Salse One, ou seja a palavra dupe, né? Que é duplicação em inglês. E você já sabe onde isso vai chegar, né? Pois é. Muita gente criava conta, chegava ali no global e começava a digitar essas palavras. E era banido quase que instantaneamente. Isso aí gerou algumas speedruns de ser banido desse servidor. O próprio cara que fez o glitch de duplicação, ele fez isso, cara. Ele entrou no servidor também e fez uma speedrun aí que durou alguns segundos. Vinte e poucos segundos e ele conseguiu entrar e já ser automaticamente banido do servidor. Meu amigo, isso é muito louco. É uma história muito louca com uma conclusão mais louca ainda. Uma conclusão virou uma speedrun, velho, de ser banido. Olha que insano. Essa speedrun aqui já apareceu com uma história completa no canal. e que envolve totalmente, não o jogo diretamente, mas sim um desenvolvedor de jogos, o Yandere Dev. Vocês já devem saber dessa história, muitos aqui, acredito eu. Mas se você não sabe e quer saber o caso completo, eu vou deixar o link aí na descrição. Se eu esquecer, digita ali Yandere Simulator. Rádio Express, que talvez você ache. Eu sempre esqueço de colocar o logo na descrição. Enfim, e essa speedrun é simplesmente para zoar o desenvolvedor do jogo. O desenvolvedor tem uma história toda louca com esse game, porque muita gente reclama que ele simplesmente fica adiando o lançamento completo do jogo, só colocando conteúdo novo que não incrementa tanto assim, para continuar recebendo doações de apoiadores. Porque ele tem um Patreon lá, ele recebe doações dessas pessoas que estão confiando no trabalho dele, né? E, tipo, tem muita coisa por trás, o código dele é uma bagunça do jogo, ele é meio nariz em pé, já tentou contratar um cara, ele tratou as pessoas mal. Enfim, e aí teve um meme dele tomando um copo de leite, né? Que aí insinuaram que esse copo de leite era outra coisa, e virou um memezão disso mesmo. E aí, no discórdia desse cara, ele começou a banir qualquer pessoa que postasse meme dele, insinuando aí, principalmente esse meme do copo de leite. E, já sabe onde é que vai dar isso aqui, né? Sim, muita gente ia lá, entrava no discórdia do cara, colava o meme, e já era quase que instantaneamente banido. Então, a galera começou a fazer speedrun em massa disso aqui, isso aqui virou uma meme speedrun bizarra, sabe? E foi muito louco na época. Depois, o cara começou a colocar algumas barreiras aí, até ele meio que bloquear o discórdia para quem era apenas, acho que era sub na Twitch dele, algo assim, tinha que pagar para poder acessar o discórdia do cara. E aí, acabou com a alegria dos speedrunners de ser banido no discórdia do Under the Dev. É, foi muito louco essa época aí, eu lembro, eu tava lá, eu tava lá. Quando você acha que já viu de tudo, é isso que surge o cara que foi banido em 1 minuto e 5 na PSN. Pois é, se você é banido na PSN, eu não sei como é que funciona, você perde acesso a qualquer coisa, você não pode nem baixar jogo, talvez, ou pelo menos não jogar online, enfim. E esse cara, ele basicamente entra num grupo de wallpapers e posta alguma imagem que provavelmente contém um conteúdo que não pode ser visto por alguns tipos de pessoas menores de 18. Então ele entra num grupo de wallpapers, de papéis de parede, tipo o Playstation 4, posta uma imagem censurada ali por ele no vídeo e espera. E quando ele vai e tenta acessar simplesmente a sua conta da PSN, o cara tá lá banido, banidaço da PSN ao vivo, mané. É, o cara fez isso só pra fazer uma speedrun. Eu não sei se isso é idiota ou se isso é incrivelmente legal, porque é louco demais, velho. E eu acho que ele foi suspenso eternamente, será? Eu não sei, mas o cara fez isso só pra fazer uma speedrun de banda PSN, meu Deus. E por último aqui nós temos uma speedrun de ser banido do jogo Oss. Esse jogo é basicamente um jogo rítmico, onde você controla as músicas usando simplesmente o mouse ali do computador. E o jogo vai ficando hardcore, com umas músicas mega rápidas. E aí, né, pra ser banido e conseguir ser banido com maestria, o cara simplesmente usa um cheat dentro do jogo. Ele pega, cria uma conta, roda um batezinho, um programinha, que provavelmente é um macro, né, que sabe todos os movimentos da música ali. E basicamente esse macro joga por ele, fazendo ele acertar tudo. E essa música aí que ele joga em questão é bem difícil, cara. Você vê a rapidez dele conseguindo acertar todas as notas, entre aspas, aí do jogo, né. E aí, em quase 2 minutos, 1 minuto e 58 segundos, depois de terminar a música, ele vai verificar sua conta está suspensa por uso indevido. De programinhas que não poderia ser usada. Pois é, ele foi estritamente banido. E baniu até rápido, né, cara, por um cara usando cheat. Não quero falar nada não, mas tá melhor que CSGO isso aqui, hein. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se esqueça do seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.